A Ways Freedom é uma surf shop que trabalha com diversas marcas. Ela abaixou o preço essa semana e tá facilitando o pagamento em três? Em três vezes, tanto no cartão como no cheque. Aqui, olha, as mochilas, você tem várias cores. Quanto? 50 reais, dividimos em três também. Mas se você dividir em duas, olha, duas de 25, tá vendo que fácil? Agora, olha essa super jaqueta pro inverno, ela é uma jaqueta importada, não é? É isso mesmo, ela tem a proteção na manga pra não deixar o frio entrar, capuz removível, várias cores. Super quentinha, gostosa quanto? Ela é linda demais, só três parcelas de 120 reais. Olha aqui, ó, escolhe a vontade, tá? Do lado de cá tem as blusinhas femininas. Essa aqui, manga comprida, quanto? 25 reais, só. Também tem várias cores. E essa, linda? Tem parcela de 30 reais. Gente, tem muito mais. Agora, cliente chega aqui e saboreia uma água de coco grátis. Então, corra, vem aproveitar na Avenida Brasleme, 175 em Santana. Telefone aqui, Luciana. 3965-4319. Demorou, vem pra cá. Corre.